Oi pessoal, meu nome é Augusto, eu sou músico, compositor e produtor musical daqui de Ponta Grossa. Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir sua ajuda pra lançar o meu terceiro EP, o Cyberdystopia. Eu venho trabalhando nesse EP desde o final do ano passado, compondo as músicas, escrevendo as letras e estudando produção musical aí pra poder aumentar a qualidade das faixas. Todo EP foi gravado aqui, direto do meu quarto, nos meus equipamentos e com os meus instrumentos. Pra fazer esse lançamento eu preciso alcançar a meta de R$500. Existem três opções pra contribuir. Por R$10,00 você recebe três adesivos de 8x8cm. Por R$12,00 você recebe dois do mesmo adesivo e um bottom de 4,5x4,5cm. Por R$18,00 você recebe três adesivos, o bottom e um pôster de 29,7x29,7cm. Todos que contribuírem com o lançamento também receberão um e-mail com um link pra baixar as músicas em formato WAV, assim como versões instrumentais das músicas que têm voz. Eu já lancei duas músicas do EP que você pode ouvir através dos links na descrição. Mais que nunca, nesse momento é muito importante apoiar os artistas locais. Assim como todo mundo, a gente continua trabalhando. Só que aí, sem fazer os shows, fica um pouquinho mais complicado pra gente. Ponta Grossa é uma cidade que é muito rica em música, a cena é muito grande, tem muitas bandas, muitos artistas. E a gente conta com a colaboração de vocês pra poder continuar animando a cidade, fazendo o nosso trabalho, podendo fazer shows, mesmo que por enquanto por live streams. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.